Eu sei que dói lembrar de tudo que passamos antes de partir E deixar a vida te levar pra outro lugar E fazer a gente se esquecer um do outro E admitir que não deu Talvez um dia, quem sabe eu e você Andando por aí, longe daqui A gente se dê conta que já não dá mais pra controlar Tudo que tenho pra dizer, só agora eu sei O que sinto por você Olá, eu sou o Biscuitinho, hoje eu tô aqui com os meninos da banda Caps Lock E a gente tem o Max e o Sté Bom, é isso, um pouquinho pra gente, assim Depois de um clipe, se vocês quiseram, tem mais alguma novidades pra cá? Bom, esse ano ainda a gente vai lançar a primeira música do CD novo Que ainda não tem título CD novo, as músicas a gente tá criando, tá em escudo A gente vai fazer a primeira reunião essa semana com o produtor novo Então é... mas a gente tá fazendo muita música A gente já tem 11 músicas prontas, assim, que não necessariamente vão estar no CD Mas são músicas que a gente já tá escolhendo aí, se são legais pra colocar, pra lançar E acho que ainda esse ano a gente lança esse símbolo novo, né? E depois, em 2012, a gente vai lançar o CD novo novo E na hora de compor, assim, quem compõe as músicas? No tempo, no momento que é mais... que inspira mais, assim, pra poder ser toda a música? Bom, a maioria das músicas soube fácil, mas isso é muito bom, né? Inclusive essas músicas novas, tem tudo que vai estar dele, né? Algumas músicas ruins, então... A gente vai variando muito, né? Mas o processo de criação, a gente começa todo mundo em estúdio A gente vai partir do zero, mano Aí todo mundo dando pitaco Ah, esse é a qualidade que fica mais legal Esse é a bateria mais... é diferente, não sei o que Vai fazendo até formar uma base legal E depois a gente coloca a dedica nelas Então é... é mais ou menos pra isso E aí depende de quem decide que música vai fazer ou não O produtor, então... Às vezes acabam lembrando música a mim, outro tipo Coisa assim... Às vezes acabam de ler música em todo mundo também E... eu não sei lá... Vocês usam de Piracicaba, né? Não sei se lá, assim... Mas aqui no interior a gente tem... Acabem com a coisa muito pesada do sertanejo e vula Em quanto vocês surgiram assim? Vocês viram uma dificuldade por ter... Mais essa coisa que vocês terem no interior? Não, com certeza... Qualquer cidade do interior tem uma presença forte do sertanejo Porque na época a gente começou... O reggae era muito forte em Piracicaba O pagode também era muito forte E... e o rock... Ele sempre tá vivo, assim... Mas ele nunca é o estilo preferido do pessoal Então... e quando você toca em barbe, né? No interior principalmente O pessoal tá muito afim de ouvir música nova Então você tem que fazer muito cover E essa eu acho que é a principal dificuldade A gente queria tocar as nossas músicas O pessoal falava assim... Ah... no máximo três de vocês O resto é tudo cover Então era bem difícil no começo a gente se virar assim E falar... Não, a gente quer uma banda que quer tocar as nossas músicas Quer mostrar o nosso trabalho Então a gente teve que ir pra São Paulo E pras outras capitais brasileiras Que é onde tem mais público assim Afim de ouvir coisas novas Aí a gente começou a pegar o mono e ficou... Foi fazendo a nossa fama e tal Conquistando o nosso espaço E aí sim a gente voltou pro interior com força E o pessoal aí tá afim de ouvir as músicas do pessoal E qual foi o último mais marcante Na carreira de vocês até agora? Bom... É... O último... Acho que foi do Boys Like Girls Pois é... E... A gente abriu São Paulo e Rio de Janeiro E... A gente foi o que abriu as portas pra gente Pra uma pessoa Estava em teste naquele dia O pessoal vendo a gente Aí foi o dia que... Eles decidiram o que eu fiz Atrás da gente Foi... Era aquele dia mesmo E... Tava conversando Você tava contando Vocês se imaginavam assim Que teria um monte de fãs Gostando da música de vocês Saberam com o Cartoon O que vocês sentem assim Ao ver as fãs? Bom... Foi o que a gente sempre sonhou Ter gente de fãs contando as músicas Acho que você... Qualquer banda que tenha músicas próprias É o objetivo principal Você chegar num show lotado A gente cantando as letras Que você escreveu, né? Mas... É... A gente nunca... Imaginou como era viver assim E isso sempre foi um sonho pra gente E ultimamente a gente tá conseguindo analisar Assim cada vez mais sonhos Que a gente sempre teve Por exemplo, abrir shows de bandas famosas Parecidas Que a gente adivinha É... E um deles também É ter essa galera Às vezes a gente vai tocar em Londrina Que é longe pra caramba E tem gente que conhece as músicas Que a gente nunca viu na vida Que tá aqui todo mundo cantando Então isso aí... É o... É o objetivo atingido Que a gente tem depois É engraçado Porque vai ter uma festa aí Que ensina nos membros Pra fazer E... A menina priviu pra tocar velhos tempos Que era o primeiro CD Então... A gente vai ter que... É... É... A gente vai ter que ensaiar de novo É... A gente não toca mais Então é legal que os fãs Eles gostam muito do que a gente já fez Coisa que a gente acaba até não gostando mais E não só coisa nova E eles ainda desgatam isso É... A banda Caps Lock Com essa formação Tá desde quando? Bom... Bem de 2005 E o Caps Lock Só teve esses 4 integrantes Antes... Era... Eu chamava de Supernova E aí sim Era eu, Esther e o Carlinhos E mais 2 integrantes Quando eles saíram E entrou o Tiago Aí girou o Caps Lock E eles sentam Estão... E qual é o momento mais difícil Que vocês passaram juntos? Bom... Acho que cada momento tem a sua dificuldade Acho que no começo A principal é conseguir Aprender a conviver Todo mundo A banda é como um casamento É como... A banda é como um casamento E sem sexo Então na verdade A transa seria você estar tocando em cima do palco Ensaiando e tal Então é ali que tem a troca de química Isso leva um tempo pra você achar as pessoas certas pra você fazer isso, né? E fazer com tesão mesmo Com vontade de fazer Então quando a gente encontrou os integrantes certos pra fazer isso Aí vem os outros perrengues, né? Que eu te falei Tocar as próprias músicas, né? Fazer o pessoal te respeitar, né? E com o tempo isso daí Por exemplo, hoje O nosso principal objetivo é fazer o nosso próprio show Onde tem muita gente Encher os lugares Vender CD Então são outras dificuldades, né? Cada época tem a sua E a gente vai superando Conforme a gente vai crescendo E qual é o site que o pessoal pode estar acessando Pra gente Show Tudo que você está falando com vocês, né? Ó, o nosso site é Bandacapsulota.com.br O Capsulota, do jeito que está no teclado do seu computador Não vai me errar isso Então é Bandacapsulota.com.br Tem toda a nossa agenda Tem as músicas pra você ouvir Tem o link aí pro Punk Shop Pra comprar o nosso Recham Nosso CD Tudo pra ajudar a banda mesmo Então quem entrar já vai ser tudo ali Facebook Twitter Tá tudo lá Tudo certinho no Facebook Só um recadinho pra poder entrar Bom, a gente queria agradecer demais Principalmente você, cara Que eu sei que você é muito fã da gente A gente adora você A gente está se conhecendo agora Ao vivo, né? A gente já se conhece há anos, né? Até o Mensinho que era uma diva Que você tinha Então queria agradecer de coração a você E a todos os seguidores do seu blog Um beijão Obrigado aí pela força de Deus E boa sorte pro show É o primeiro show É o primeiro show Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Então Obrigada, meu amigo O tempo voou até aqui Fiquei esperando por você Pensando na hora de virar Esse jogo perdido